O CLE foi o primeiro centro interdisciplinar de pesquisa criado na NICAMP. Foi idealizado, projetado e começado a implementar no ano 76, 40 anos atrás, pelo professor Oswaldo Porchat, e foi oficialmente inaugurado no ano 77. O objetivo do CLE é desenvolver pesquisas interdisciplinares nas áreas de lógica, epistemologia e história da ciência, e conta atualmente com 94 membros permanentes, que estão distribuídos no Brasil, na Europa e nas Américas. O CLE tem uma forte tradição na área das lógicas formais, especialmente lógicas no clássicas, e isso tem muito a ver com o destacado lógico brasileiro Newton da Costa, que é membro do CLE e ainda tem uma atuação marcante no CLE. Ele desenvolveu grande parte da hoje chamada cola brasileira de paraconsistência, lógicas paraconsistentes são lógicas que estudam as contradições, mas também tem, obviamente, pesquisas em outras áreas, em teoria de conhecimento, epistemologia. Tem diversos projetos em filosofia da ciência, em filosofia da linguagem, filosofia antiga, e recentemente tem uma linha de pesquisa sobre multilinguismo e multiculturalismo, bastante interessante, porque isso tem dado origem a um acordo que se assinou neste ano entre o CLE e o povo Paiter Suruí, da Rondônia, com o objetivo de criar cursos superiores, digamos, para o povo indígena Paiter Suruí, visando futuramente a criação de uma universidade indígena. Então, acho que é uma nova linha, digamos, que se criou dentro do CLE, bastante interessante, com retorno para a sociedade brasileira. Legenda Adriana Zanotto